Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Aleluia Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Nós vamos viver algo novo Nós vamos viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Nós vamos viver algo novo Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu acho que Ele vem Eu acho que Ele vem Eu acho que Ele vem E traz algo novo Para a nossa vida Senhor Deus Fazendo desespero desaparecer Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Nós queremos viver a tua casa Na tua presença Nós queremos sentir o seu Todo o nosso coração Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Nós precisamos assistir Sim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh Espírito Santo Porque até a Deus Ele tem nos ajudado Ele tem Só que a Deus Ele continua nos ajudando Ele continua rolando Deus, Ele é o único que não muda Vamos dar o Seu todo o nosso coração Aleluia Louvado seja sempre Teu santo nome Que teu nome venha a ser glorificado Sempre neste lugar Nossa vida, nosso coração Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo Amém